Bom dia, paz do Senhor a todos, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais um domingo para aprendermos a palavra do Senhor e é muito bom aprender do Senhor, aprender da Sua palavra. A lição de hoje é a lição de número 3, 19 de julho de 2020 e tem como tema, diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. O texto áureo, tu falarás tudo o que eu te mandar e Arão, teu irmão, falará a faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra, Êxodo capítulo 7, versículo 2. Verdade aplicada, o Senhor Deus é poderoso para levar adiante propósitos para com o seu povo. Objetivos da lição tem, mostrar os cuidados de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento, esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Os textos de referência, Êxodo capítulo 14, versículos 22, 23, 24 e 26. Na introdução, nos diz que Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel, com mão forte, tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, de que lhes daria uma terra que emanaria leite e mel. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta manhã para adorar, glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos ou ações. Também te somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas. Senhor, neste momento, oro a Ti, Pai, pedindo que o Senhor continue levantando homens e mulheres, assim como Tu levantaste Moisés para libertar o povo de Israel. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres comprometidos com a Tua Palavra, comprometidos com a Tua obra e com o desejo, Pai, de levar a Tua Palavra ao mundo inteiro, Pai querido. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Agora eu irei ler o texto de referência, se você já pegou a sua Bíblia, a sua revista, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 14 e nós vamos ler os versículos que já citei anteriormente. Êxodo 14, versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Versículo 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O cuidado de Deus na crise. Apesar das dificuldades que os filhos de Israel passavam no Egito, Deus não esqueceu da aliança feita a Abraão. Por isso, Deus levantou Moisés para a nobre missão de libertar seu povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Nós podemos ver esta promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Os irmãos, anotem aí que depois vocês podem ler com mais calma. Vocês vão ver que essa promessa já vinha desde lá de Abraão. E Deus cumpriu a sua promessa, levantando Moisés para libertar o povo do Egito. Então, Deus poderia ter levantado anjos, poderia ter Ele mesmo ido lá e aberto o mar vermelho. Mas Ele precisa de mim e de você. Nós também precisamos de Deus. Alguns até dizem que Deus não precisa da gente. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade, Ele conta conosco. Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita e nos levanta para levarmos a palavra dEle, para ajudarmos alguém que está necessitando de socorro. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Que Deus, Ele sempre vai ter em mente de levantar alguém para nos socorrer. Afinal, queridos, o nosso Deus não nos abandona na hora das nossas adversidades. Ponto 2. Deus vê o nosso sofrimento. O povo de Deus foi massacrado, humilhado e obrigado. Eles mesmos já juntaram palha, amassaram barro e produziram a mesma quantidade de tijolos, conforme a cota do dia. Porém, a libertação fazia parte do plano de Deus e estava a caminho. Nós, queridos, também somos muitas vezes humilhados. Somos levados a passarem por tantas dificuldades, tantas tribulações, nossas lutas diárias, mas nós sabemos que no final nós temos um Deus que irá nos conduzir até a eternidade. Aquele lugar ao qual Ele tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, creia. Se você está passando por problemas, por dificuldades, continue crendo nas promessas do Senhor. Pode levar quanto tempo for, irmãos? Pode levar 10 anos, 20 anos, 30, mas a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, porque Deus é fiel. Mas é necessário que nós venhamos a obedecer a voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Depois de anos de sofrimento, era a hora do povo de Deus festejar. É a hora do povo de Deus agradecer ao Senhor. Porque não devemos celebrar a Deus somente nos momentos bons, mas também quem celebra a Deus na crise, evidencia a fé no Deus sempre presente, que domina todas as circunstâncias da vida, queridos. Deus não está conosco só nos momentos bons, não. Ele está conosco em qualquer situação. Se Deus está no barco, não precisa temer, não precisa ficar assustado. E ainda que você fique, Deus vai estar contigo do mesmo jeito, porque Ele é Deus, Ele segura pelas nossas mãos, nos levanta, nos coloca de pé e nos concede a vitória. Ponto 3, hora de Deus agir. Após anos de escravidão, Israel havia chegado a hora do povo deixar o Egito em direção à terra prometida. Mas aí surgiu a primeira crise, queridos. O que você faz em meio às crises? O que você faz em meio ao perigo iminente? O povo de Israel estava passando por uma situação crítica. Essa pergunta também serve para nós, nós refletirmos. O que nós fazemos quando estamos em situações difíceis, em situações em que você se vê num beco sem saída? O que você faz? Você murmura ou você clama a Deus? O povo de Deus ali naquele momento, eles murmuraram, ficaram com medo, falaram, Ah, Moisés, por que você nos trouxe aqui para nós morrermos? Mas Deus em sua infinita misericórdia, Ele ouviu o clamor de Moisés e deu ordens a Moisés para estender o cajado. Então Deus também nesta manhã está nos dando uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, irmãos, não importa qual é a circunstância, qual é a situação, Ele nos garante a vitória. Mas nós temos que olhar para Deus, não tirar os olhos de Deus, focar. Se os nossos olhos estiverem postos em Deus, a nossa vitória é certa. Nós temos que clamar, temos que pedir, temos que orar em meio às circunstâncias adversas, em meio às crises, em meio ao caos iminente. O que fazer? Fica essa pergunta para mim e para você nesta manhã. Diante das circunstâncias, Moisés buscou ao Senhor, mostrando que de fato havia aprendido a confiar nele. Devemos sempre confiar no Senhor. Assim como Moisés confiou no Senhor, buscou a presença do Senhor e mostrou ao povo que ele havia aprendido a confiar em Deus. Se eu e você confiarmos no Senhor e entendermos que em meio às circunstâncias Deus está conosco, em meio às circunstâncias difíceis, porque muitas vezes Deus também nos põe a prova. Ele nos põe a prova para saber se realmente nós confiamos nele, confiamos naquilo que ele vai fazer. Ali, no povo do Egito, no meio do Mar Vermelho, em meio a tantas coisas que aconteceu, faraó não querendo libertar o povo e Deus enviou as pragas, dez pragas do Egito para mostrar para faraó que ele não era ninguém, que ele não era nada, embora ele se achasse que ele era todo poderoso, que ele dominava sobre todas as coisas. Mas o Deus de Israel mostrou quem é que era o dono de tudo, de todas as coisas. Então, nesta manhã, Deus está mostrando para mim e para você que ele é a solução para nossos problemas. Deus respondeu a oração daquele povo, respondeu a oração de Moisés e mostrou a solução. Mostrou que o universo está sob controle dele e tudo funciona de forma harmoniosa. nada escapa das mãos do Senhor, nada escapa dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E para nós concluirmos a nossa lição, a história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar a saída, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos e tudo para a glória dele. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Então, meus amados, nós terminamos a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido que em meio às crises, em meio às adversidades, em meio ao caos, Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham um domingo abençoado para a glória de Deus e até a próxima semana quando estaremos aprendendo a lição de número 4 que tem como tema Crise também é oportunidade de recomeço. Deus te abençoe e até a próxima aula. Deus te abençoe e te abençoe É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor na tribulação é paciente esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia sagrada não fluíram logo seus troféus mas levaram sempre a cruz pesada para homem ter poder nos céus e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor com coragem e amor profundo proclamando Cristo Salvador quem quiser que Deus terá coroa passará por mais tribulação as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser quem no coração for mais ferido mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem as do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem o aflito o crente vai orar Os mais belos hilos e poesias foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor Seja de ti hoje o desalento e confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor E do céu mais forte venha a brisa que te leva ao seio do Senhor Amém 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 Amém